Música Olá, começa agora mais uma edição do jornal Panorama, que traz para você as notícias do Parlamento Capixaba. Nesta edição você vai ver em destaque Plenário aprova reajuste para servidores estaduais Comissão de Finanças acata parecer da Relatoria ao Projeto do Orçamento do Estado para 2020 Colegiário de Segurança discute a atuação da Polícia Civil Música Deputados aprovam projetos que reajustam salários de servidores estaduais em 3,5% O reajuste vale também para subsídios de governador, vice-governador e secretários de Estado As matérias tramitaram em regime de urgência A repórter Patrícia Bravin tem mais informações Na sessão desta segunda-feira foram aprovados reajustes salariais de 3,5% para os servidores da Assembleia Legislativa Do Poder Executivo, do Tribunal de Contas e do Ministério Público Também foi aprovado o reajuste no mesmo percentual para o governador, a vice-governadora e os secretários de Estado E hoje foi mantido o veto do governo ao projeto do deputado doutor Emílio Mameri Que pretendia proibir o uso de copos descartáveis em restaurantes e similares Esta matéria rendeu bastante debate nos últimos dias aqui na Assembleia Legislativa Mas a justificativa para a manutenção do veto é de que a iniciativa precisa de maior tempo de discussão Entre os envolvidos da cadeia produtiva do plástico, os catadores de material reciclável e as entidades ambientais E hoje, no expediente, 11 projetos de iniciativa parlamentar foram lidos e começaram a tramitar E também 3 matérias de iniciativa do governo do Estado Dentre elas eu destaco o projeto que cria a política estadual de proteção à fauna silvestre Voltamos ao estúdio Comissão de Finanças aprova parecer da relatoria ao projeto de lei do governo que trata da LOA A lei orçamentária anual para 2020 A Comissão de Finanças aprovou o parecer do relator, deputado Eucléio Sampaio Ao projeto de lei do Executivo que trata do orçamento estadual para 2020 O parlamentar acatou integralmente 1.244 emendas dos deputados e rejeitou 36 Outras 12 foram retiradas pelos próprios autores e 3 consideradas prejudicadas As emendas contemplam principalmente contribuições para instituições beneficentes como as APAES E compra de equipamentos agrícolas e hospitalares Membro efetivo do Colegiado de Finanças, o deputado engenheiro José Esmeraldo Comentou a aprovação do relatório final Essa peça orçamentária é fundamental para a sociedade, não é nem para o governo, é para a sociedade Porque se não tiver orçamento, nada funciona Então, aprovado, parabéns a todos os deputados, aos funcionários dessa casa E ao governo do estado, que teve a aprovação por unanimidade É importante falar isso, essa aprovação do orçamento para o ano de 2020 Foi por unanimidade, isso quer dizer que os deputados que fazem parte da Comissão de Finanças Entenderam plenamente da responsabilidade e da necessidade dessa aprovação Após aprovação no Colegiado de Finanças, a matéria do orçamento segue para a votação em plenário O que deve acontecer até a próxima semana Comissão de Segurança discute a atuação da Polícia Civil no Espírito Santo Também em pauta o desempenho do colegiado em 2019 O trabalho de investigação desempenhado pela Polícia Civil do Espírito Santo Foi tema de reunião do Colegiado de Segurança Em destaque, os desafios enfrentados pelo setor de perícia A perícia criminal tem uma importância muito grande Uma relevância cada vez maior nas investigações policiais Os peritos usam o seu conhecimento técnico-científico Para conseguir sempre determinar a autoria e materialidade dos crimes De modo que faz a diferença no combate ao crime e à impunidade As dificuldades são inúmeras, mas eu diria que a falta de investimento Ela realmente é uma dificuldade maior Tanto na educação continuada dos peritos, que precisam fazer curso, se aperfeiçoar Mas sobretudo também de equipamentos e tecnologia Nós temos uma defasagem muito grande de equipamentos E os peritos, apesar de terem muito conhecimento técnico Acabam não tendo meios de conseguir trabalhar no seu dia a dia E muitas vezes não conseguem atingir os objetivos do exame pericial Nós sabemos que falta capacitação Às vezes, em muitos casos, os nossos servidores ainda ficam à mercê do Estado Porque depende de uma capacitação Nós temos o problema do salário Nós temos perdido profissionais Que o Estado tem investido muito dinheiro neles para formá-los E depois eles acabam passando em concurso em outros Estados E vão embora em virtude do salário Então o Estado tem que rever isso Ele tem que rever o efetivo E dar melhores condições e capacitar ainda mais os nossos servidores O colegiado também fez prestação de contas das atividades deste ano Foram 19 reuniões ordinárias Duas extraordinárias E 20 audiências públicas A maior parte delas no interior do Estado O presidente da comissão destacou algumas conquistas na área Nós temos conseguido muitos avanços Como, por exemplo, o aumento de combustível para as viaturas Nós estávamos com viaturas em uma situação muito precária Porque tinha uma cota de R$ 500 Quando a gasolina custava menos de R$ 2 A gasolina está beirando R$ 5 E a cota ainda era R$ 500 Então o Estado dobrou para R$ 1.000 Ainda é pouco, mas já foi uma melhora muito grande Nós conseguimos avanços na construção de algumas delegacias Por exemplo, como é o caso de Aracruz O governo disponibilizou quase R$ 6 milhões Para a construção da delegacia Também Cachoeiro do Tapirim Temos também a delegacia de Santa Tereza Que está em obra quase acabando Estava desativada desde 2012 O DPM de Santa Tereza já foi inaugurado Está também em pleno funcionamento A delegacia de Vila Velha Que nós estamos aqui desde o primeiro dia Brigando pela delegacia de Vila Velha Que estava desativada há mais de cinco anos Numa reforma interminável Embora não tenha ocorrido a inauguração Mas ela já está em pleno funcionamento Então são muitos avanços Que certamente nós vamos publicar Cada um deles para que a população tenha conhecimento Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente Houve conselheiros tutelares de Vila Velha Sobre as condições de funcionamento dos conselhos A Secretaria de Assistência Social do município Também participou do debate A precariedade dos conselhos tutelares de Vila Velha Foi debatida na reunião da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente Os conselheiros relataram a falta de imobiliário básico Veículos, computadores e reparo nas construções A necessidade de mais servidores para atender as demandas Das cinco regiões da cidade também foi cobrada Nosso regimento interno e também no nosso acordo Juntal com o CAVE prevê a capacitação continuada Porque os conselheiros que lá chegam São pessoas assim, que não trazem experiências de conselheiro Os conselheiros ficam muito defasados Porque saem leis permanentemente novas E realidades novas, uma população nova E o conselheiro não consegue acompanhar Se não for uma pessoa curiosa, estudiosa e não capacitada Daí essa deficiência que nós citamos Quanto à questão de equipamentos Nós citamos aqui a questão de imobiliário No caso, cadeiras Quando nós ocupamos esse espaço A senhora secretária realmente encaminhou E havia inauguração Então realmente foram mandados Equipamentos novos, etc e tal Porém, logo em seguida Essas cadeiras foram recolhidas E lá chegaram cadeiras velhas Cadeiras pretas de ferro enferrujado Há já visto que na quinta-feira Nós tivemos uma colega acidentada Ela se encontra afastada Hoje ela está indo para a perícia Afastada porque fraturou o cox Para a secretária de assistência social de Vila Velha A pasta sofre com baixo orçamento E lentidão no andamento dos processos Que costumam levar quase um ano Para serem concluídos Segundo a Ana Cláudia Mesmo com esses entraves A secretaria tem realizado melhorias no setor Nós temos 19 parcelas em atraso De repasse do recurso federal Fundo Nacional de Assistência Social O fundo estadual Ele vem se mantendo em dia Só que o recurso é pequeno O fundo municipal Ele já é regido Pelas diretrizes do orçamento participativo Que é a votação Do que a população entende como prioridade E a população infelizmente Não consegue ainda Porque não se materializa a assistência social A gente vê obra A gente vê unidade de saúde A gente vê escola Mas a gente não vê mudança de comportamento Então na hora de votar A população também não vota na assistência Isso eu não recebo recurso Sem recurso eu não consigo dar conta De todas as demandas O presidente do colegiado De proteção à criança e ao adolescente Afirmou que o assunto vai continuar em pauta No próximo ano Pois a comissão pretende estender a discussão Para todos os municípios do estado Nós vamos continuar ouvindo os conselheiros E trazendo também o secretário de assistência social Para que juntos nós possamos evoluir Caminhando no dia a dia E trazendo soluções e propostas concretas Como nós tivemos aqui hoje Algumas demandas Por exemplo Em relação a veículos Em relação a utensílios Geladeiras Que os conselhos estavam sem Nós conseguimos evoluir Nós vamos continuar com essas agendas De maneira permanente Para que efetivamente Nós tenhamos conselhos equipados Nós tenhamos jovens atendidos Isso tudo leva a um aumento Da dignidade das famílias Tranquilidade para os pais Para as mães E com certeza absoluta Um estado do Espírito Santo Muito melhor para todos Comissão de Turismo Encerra os trabalhos de 2019 Com um balanço Sobre as atividades realizadas Ao longo do ano A Comissão de Turismo e Desporto Realizou a última reunião de 2019 O presidente do colegiado O deputado Carlos Von Expôs por quase uma hora As atividades e os projetos Desenvolvidos no período Ele destacou a aprovação De projeto de lei Que torna Guarapari Capital do turismo capixaba E iniciativa que pretende Reativar o Rádio Hotel De Guarapari É um monumento belíssimo Que nós temos em Guarapari Numa localização privilegiada Que infelizmente Se encontra abandonado Estou citando o Rádio Hotel Só como exemplo Porque foram 21 reuniões Para que o governo Fizemos uma indicação Ao governo do estado Para que ele pudesse Dar uma destinação Ao Rádio Hotel Que se encontra Abandonado há vários anos Então o governo do estado Já está trabalhando nessa direção Para fazer uma parceria Com a iniciativa privada Para realmente dar Uma boa destinação Aquele belo monumento Segundo o VON O Espírito Santo Tem um grande potencial turístico Que ainda precisa ser explorado Ele cita o turismo medicinal Em Guarapari E o desembarque De cruzeiros marítimos Na costa capixaba Como áreas que necessitam De investimentos Para fazer um comparativo aqui O Rio de Janeiro recebeu Mais de 400 mil turistas Através de transatlânticos Enquanto o Espírito Santo Não recebeu mil Então só para exemplificar aqui O quanto que o turismo Do Espírito Santo Pode crescer E eu acredito assim Que o nosso maior diferencial No Espírito Santo São as areias monazíticas De Guarapari Isso realmente É algo diferente Que a gente tem aqui E que nenhum outro lugar No Brasil e no mundo tem Então o turismo Bem trabalhado no nosso estado Eu acredito Que ele possa ser Apesar que o governo do estado Reduziu o orçamento Do turismo Isso aí é uma pena Mas eu acredito Que assim Com a força do setor A força do segmento E do empresariado Nós podemos crescer Muito o turismo No Espírito Santo Gerando mais emprego E renda Para a nossa população A reunião contou Com a participação De ativistas do setor Que manifestaram apoio Às ações desenvolvidas Pelo colegiado Neste ano Comissão de cultura Também presta contas Dos trabalhos Desenvolvidos em 2019 A aprovação de leis Foi um dos assuntos destacados A comissão de cultura Apresentou um balanço Das atividades Desempenhadas Durante o ano Nas 19 sessões realizadas Estiveram em pauta Temas como A abertura de novos espaços Para a promoção da arte Incentivo à educação Defesa do patrimônio Histórico e cultural Além da valorização Da literatura E música regionais Apoio à atividade circense Cinema e desenvolvimento Da cultura afro No estado O presidente do colegiado Deputado Torino Marques Destacou ainda A aprovação de leis Importantes para a cultura capixaba Como resultado Desses trabalhos Colocamos também A festa da penha Como uma festa Do estado do Espírito Santo É a terceira maior do Brasil Já é um projeto De lei Hoje A festa da penha É feriado No estado todo Os 78 municípios Vão poder vir A Vila Velha Participar da festa da penha No ano passado Tivemos um milhão Mais de um pouquinho Mais de um milhão De participantes E com certeza Nesse ano 2020 Vamos ter mais de 2 milhões De pessoas participando Feste Cine Pedra Azul Hoje ele está no calendário Oficial de eventos Do estado do Espírito Santo Temos também Festival de Itaúnas A gente está tentando Colocar também Como patrimônio imaterial Alguns São indicações Outros já se tornaram Projetos de lei Também pautaram As atividades Discussões Sobre a necessidade De fomentar ainda mais O setor no Espírito Santo E a redução Do repasse De recursos públicos Para projetos culturais 10 milhões de reais De incentivo à cultura Que foram retirados Poxa E eu acho que É bom o governo rever Porque a cultura Movimenta uma nação A cultura fomenta A alegria das pessoas Fomenta sabedoria Fomenta dinheiro Faz tudo isso Então 10 milhões de reais Vai fazer uma diferença Muito grande Para a cultura Do estado do Espírito Santo Cultura é o nosso país Sendo preservado O Jornal Panorama de hoje Vai chegando ao final Mas você pode acompanhar As notícias da Assembleia Legislativa Pelo site da casa E nas mídias sociais Obrigada pela companhia de sempre Continue ligado na TV Assembleia No seu canal cidadão